Eu vou conversar um pouquinho sobre acessibilidade com a Jaqueline Machado. Ela tem 36 anos e desde os 13 anos de vida, ela convive com as dificuldades de um dia a dia sobre uma cadeira de rodas. A Jaqueline nasceu com má formação congênita e sabe mais do que ninguém o dia a dia de um cadeirante, as dificuldades que enfrenta aqui em Cachoeira do Sul especificamente, que vai ser a nossa abordagem. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Lina. Jaqueline, conta um pouquinho pra gente. Há 10 anos, há cerca de 10 anos, tu trabalhava com venda de salgadinhos. A tua irmã te conduzia pelas ruas de Cachoeira do Sul e tu é uma pessoa bastante conhecida e ficou bastante conhecida em função disso. E a gente também via muita dificuldade no ir e vir. O que tu tem a nos dizer sobre esse período? Ah, foi um período bastante complicado por falta de acessibilidade mesmo, né? A começar por falta de acessibilidade da nossa própria rua, onde o ônibus não chega aqui embaixo. Quando eu tenho que sair em algum outro lugar, cumprir com algum compromisso, alguma coisa assim. Eu sempre preciso de ajuda, de táxi. Enfim, bem complicado mesmo. Aqui onde tu mora realmente, as imagens estão mostrando aí, tem dificuldade de acesso. Tu mora num terreno que é uma rampa, né? Pra chegar, pra sair de casa, a dificuldade também é grande. Exatamente, inclusive essa rampa que vocês entraram, que vocês viram aqui, quando eu comecei a morar aqui não tinha essa rampa. Essa rampa foi feita depois, através de uma campanha, de um jantar que a gente fez, promoveu, que aí meu pai que fez pra mim. Que aí melhorou um pouquinho, mas ainda assim era bem complicado, né? Porque eu morava, pode ver que aqui é tipo um morrinho, né? Eu morava lá nos fundos, né? Depois eu desci pra cá pra ficar mais fácil pra mim. Hoje, Jaqueline, como é que é a tua rotina? Quando tu precisa sair de casa, quando tu vai ao comércio, quando tu vai a um restaurante, quando tu sai de casa, quais são as principais dificuldades que tu enfrenta? Bom, as principais dificuldades é em primeiro lugar ter alguém disponível pra me levar nos lugares onde eu quero ir ou preciso mesmo ir. Eu sempre tenho que ter alguém pra me levar nos lugares. Então eu sempre tenho que esperar pro meu pai, ou por um irmão, ou por um amigo, por alguma pessoa, assim. Mas graças a Deus eu sempre consigo. Então essa não é a parte mais complicada, assim, né? É difícil porque cada um tem sua vida, mas é coisas que a gente dribla, que a gente vence, né? É, o principal mesmo, a dificuldade mesmo, está nas ruas, nas rampas mal feitas, na falta de acessibilidade nos bares, restaurantes, lojas. Vamos começar pelas rampas mal feitas. Tu mencionaste antes da gente começar a gravar essa dificuldade, né? Que em alguns, são poucas as rampas e muitas das que existem são mal feitas. É, exatamente. Muitas vezes a pessoa, quando vai fazer uma rampa, ela, por falta mesmo de conhecimento e causa do que a gente passa, né? Ela não pensa que uma rampa muito íngreme, muitas vezes, ela dificulta mais pra descer as rodas do que uma rampinha, do que uma... Negrau, no caso, né? Um degrau, muitas vezes, não é tão difícil quanto uma rampa mal feita. E aí, vou... Principalmente pra pessoa que está nos conduzindo, né? Porque pra nós que estamos aqui na cadeira, não importa tanto, na verdade, se a rampa é íngreme ou não. Mas pra pessoa que está me conduzindo, é complicado, força muito mais. O risco é maior. É, com certeza, né? Com certeza. Jaqueline, em Cachoeira, muitas lojas, lojistas, muitos até que se obrigaram a construírem rampas em frente dos estabelecimentos. Mas muitas rampas são da porta pra fora. Isso aí dificulta mais? É, pode dificultar mais, sim. Não vou dizer que seja uma dificuldade, assim, extrema, muito grande, mas é mais complicadinho, sim. Né? Eles poderiam pensar um pouquinho melhor. E quando tu vai em restaurante, em pizzaria, tu me disseste agora há pouco que tem enfrentado situações meio constrangedoras até, né? Exatamente. Não tem acessibilidade. A começar pelos banheiros. Já? Não tem acessibilidade. Nem de entrada, nem de banheiros. É bem complicado. Tu disseste também que tu foste numa sorveteria e não conseguiu entrar porque tinha uma roleta na porta. E aí? Exatamente. Aí meu pai até ficou zangado, tentou me colocar pra dentro. Não conseguiu, foi bem constrangedor, foi bem complicado mesmo. Tu é uma pessoa bastante articulada, uma pessoa que tá sempre, usa redes sociais, independente da tua limitação física, tu não te limita, né? Tu é uma pessoa que expõe tuas ideias e tudo mais. Eu queria saber de ti, assim, como é que tu te sente como indivíduo naquele momento em que a tua liberdade de ir e vir é tolida em função de um obstáculo físico? Que deveria estar ali ou que não deveria estar ali e que, no entanto, te bloqueia o ir e vir. Bem, acima de tudo, eu me considero uma pessoa sonhadora, uma pessoa batalhadora, porque só eu sei que eu já enfrentei pra conseguir estar onde eu estou hoje, né? Mas, assim, nesses momentos, eu não me deixo abalar muito, porque eu acho que eu já estou habituada às dificuldades também, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele instante ali, a gente fica triste. Porque a gente sabe que aquilo ali poderia ser coisas resolvidas, né? E aí, falta interesse, falta empenho das pessoas, entende? Falta mais coração, eu diria, para com a gente cadeirante ainda. Hoje os tempos são outros, graças a Deus. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou e ainda vai melhorar muito mais. Mas, ainda, é bastante complicado, sim. A gente ainda tem que se impor muito, a gente ainda tem que exigir muita coisa, com certeza. Existem leis também, para que amparam, que já estão em vigor, mas muitas não são respeitadas, né, Jaqueline? Muitas não são respeitadas, exatamente. Esse que é o grande problema. Se essas leis fossem respeitadas, né? Não precisaria eu estar aqui reclamando hoje rampas e acessibilidades em bares, restaurantes, enfim. Não precisaria, né? O que que tu acha que ainda está faltando? Como é que tu vê o amanhã do cadeirante? Não só do cadeirante, quando a gente fala em acessibilidade, a gente logo lembra de rampa de acesso. Mas não é só isso, né? São muitas coisas, né? Muitas coisas. A começar pela autoestima. Por isso que eu criei, há uns três anos atrás, o projeto Beleza sobre Rodas, né? Que visa valorizar a beleza de todas as mulheres em si. Mas, sobretudo, da mulher cadeirante, né? Que teve até uma boa divulgação a respeito desse trabalho. Porque, além de pensar em rampas, além de pensar em acessibilidade, eu me sinto no dever de pensar também na autoestima. Na minha autoestima e na autoestima das outras meninas que se encontram na mesma condição que eu. Por quê? Porque sem autoestima, a gente não sai de casa. Sem autoestima, a gente não sai nem em lugares que têm acessibilidade. E eu nunca tive vergonha de ser cadeirante. Então, eu sempre quis fazer esse projeto pra mostrar pras pessoas, outras cadeirantes, que elas também não precisam se limitar. Não precisam se esconder. Que elas podem muita coisa. Muita coisa mesmo. É só prova disso. E hoje em dia, com redes sociais, com o mundo virtual, isso fica menos difícil, né, Jaqueline? Sim, fica menos difícil. Mas ainda existem muitas meninas, muitos meninos também, que se escondem, que sentem vergonha, que não gostam de se arrumar. Enfim, então, esse projeto foi pra incentivar mesmo, pra levantar o astral desse pessoal. Porque existe vida sob uma cadeira de rodas. Já que estamos falando sobre isso, eu gostaria que tu deixasse pros nossos telespectadores, pras nossas telespectadoras, a forma de contato contigo, pras pessoas que queiram saber mais sobre este projeto. Bom, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, pode ser pelo Fence, Jaqueline Machado, que é um Fence já bem conhecido, né? Também tem a fanpage, Tudo é Possível. Tem o e-mail, que é o jaq7w1.com, né? Pode entrar em contato comigo, que eu estarei aqui à disposição. Obrigada pela tua participação no NTSU, Jaqueline. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Taí Darcy, depoimento especial, participação mais que especial, da Jaqueline Machado, junto conosco aqui no NTSU. Voltamos ao estúdio.